Essa parte vai ser muito difícil Ainda mais O que eu sou tá no verde Se for no vermelho eu acho que quebra Mas vamos lá Tamo entrando Fui Não Já morri Green Eye Green Eye Green Eye Green Eye Green Eye Eita Green Eye Green Eye Green Eye Fui Green Eye Green Eye Green Eye Green Eye Pai Tá Não vai dar não Vou pegar na venda Eu estou vindo que esse seja mais fácil Calma 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 Tá fácil Aqui eu deixo até rir Aí Não Vou escolher a primeira Mano Primeira Mano Primeira Deu sorte Aquela lá Foi a primeira Parte A segunda Parte do vídeo Ok Eu vou juntar Esses dois vídeos Eu acho que eu consigo E Voltar Tá bom A você é a última A mais fácil Opa Foi 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 Consegui Já volto Voltei Já começou Já acabou Bora Bora Ó Foi 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 Ganhamos 90 mais 90 Mais 90 Ok Vai esse Ó Ok Dois aqui, dois aqui Não, aqui, dois aqui Esse, esse Esse, esse Droga Não é Não é, então é isso, isso Isso, isso, isso Vai, cara Então é o outro Então vamos lá Não sei Já vai esse, esse Agora eu Já Não Aqui 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 Isso, rapaz Deixamos lá pra trás Noventa mais noventa Mais noventa Mais noventa Ok Ok Eu já volto Voltei Meu Deus Tô com medo Calma Ah Tinha conseguido Pessoal Parem de jogar esses jogos de dinheiro falso Se precisa retirar ou resgatar o dinheiro É jogo falso Tchau 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 Tchau